Estamos em 2023 e eu vou mostrar pra vocês os melhores álbuns, barra EP, barra projetos de música sertaneja do ano de 2022. Sem ter um ranqueamento, eu elenquei 10 projetos de música sertaneja que de alguma forma fizeram algum barulhinho dentro da cena aí e também alguma forma técnica aí, eu achei muito bacana. Começando com o Clube do Araújo, ao vivo no Mineirão, do cantor Felipe Araújo. Felipe reuniu aí vários artistas do pagode, do samba nacional, regravando aí canções do seu próprio repertório e também do repertório desse pessoal que ele convidou. O Clube do Araújo, que virou série do Globoplay, também virou um DVD ao vivo gravado em Minas Gerais, no estádio Mineirão. Está aqui na lista dos melhores de 2022. Manifesto Popular, Henrique Juliano. Um projeto aí com 29 canções inéditas, tendo aí uma boa repercussão com A Maior Saudade, Arranhão, entre outras canções que mostram a identidade verdadeira dessa dupla que sempre esteve aí nos top 10 aí há anos dentro do mercado sertanejo e também está por aqui. 40 anos ao vivo com Teodoro e Sampaio. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um pouco por causa da gostosona. Uma das principais duplas sertanejas comemorada em 2022, 40 anos de carreira, reunindo aí seus principais sucessos. Ficou muito bacana, vale a pena conferir. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer, vou dar agora seu passe livre. Retro com Eddie, Bretto e Samuel. Se não quiser, nem é preciso dizer nada do que aconteceu. O que falar de uma das duplas mais afinadas, capacitadas e originais da música sertaneja? Claro, nesse CD Retro, eles trouxeram algumas regravações aí da música sertaneja. Isso do lado B, do lado C aí que a gente fala, ficou sensacional também, vale muito a pena conferir. Você não percebe o pranto que sofre ao seu lado Como é triste consolar sem ser consolado Luan City com Luan Santana Aí chegou pousando na minha revoada Freio minha boca que é acelerada É de se esperar que todo ano o cantor Luan Santana nos traz alguma novidade. O Luan City, gravado na cidade do Luan Santana, virou DVD, CD e também um projeto que está rodando aí O festival que está rodando aí no país inteiro, também está nos melhores de 2022. Boate Azul com Edson Eudson e Gian Giovanni As duas duplas se uniram para cantar os clássicos da música sertaneja e também as suas músicas de sucesso Jean Giovanni, Edson Eudson, rodam o país com a sua boate azul Arranjos sensacionais, repertório também muito bacana Vale muito a pena conferir. Se o nome for Ana Maria Eu penso nela noite e dia Próximo passo, Hugo e Guilherme Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Com várias canções aí na boca da galera 2022 foi o ano Pra Hugo e Guilherme Shows lotados, repertório sensacional Record de YouTube Record nas plataformas digitais E é claro, merecem e muito estar aqui Nos melhores projetos de 2022 Reverência ao compositor Vicente Dias com Leal e Giovanni Esse é um projeto que não está muito na mídia Ele não foi muito divulgado Leal e Giovanni, já falei sobre eles aqui no Modão MS Pra mim, esse foi um projeto sensacional Eles reuniram canções escritas pelo compositor Vicente Dias Que é um compositor de mão cheia Que já compôs muitos sucessos sertanejos Então eles reuniram nesse projeto Gravado com a presença do próprio Vicente Dias Que pra mim é sim um dos melhores projetos de 2022 Quando acordei não te vi Que desespero Geração Modão com De Paulo e Paulinho Uma das duplas mais afinadas do nosso país Com anos e anos de carreira Ídolos dos Ídolos De Paulo e Paulinho Reuniram aí canções Do começo da sua história E também muitas canções E que não foram gravadas na música Sertanejo Com aqueles arranjos Que só eles sabem fazer Gravada na temática de circo De Paulo e Paulinho Geração Modão Também estão aqui Nos melhores de 2022 E eu deixei por último aqui O meu reino encantado De pai para filho Com o cantor Daniel E seu pai Zé Camilo Seu lenço branco pra mim acenando Estou enxergando na minha visão Meu reino encantado é um projeto muito marcante Dentro da música Sertanejo Estávamos sentindo muita falta De uma sequência desse projeto Em 2022 Daniel nos presenteou Cantando juntamente com seu pai Canções da música Sertanejo Da canções caipiras Moda de viola Então aquelas canções Que quem gosta mesmo De música Sertanejo Está habituado ali Vai gostar muito de ver Com o Daniel E o Zé Camilo No meu reino encantado De pai para filho Um baita de um projeto Gostaram pessoal? Faltou algum projeto aí Que eu não citei? Comenta aqui pra mim Um abração E até mais Cause I'm a Redneck Cowboy Um abraço Um abraço